Se tiverem a vossa conta da escola no vosso telemóvel ou tablet, mas, no entanto, estão com dificuldades em aceder ao seu conteúdo, em, por exemplo, sincronizar e-mail, aceder ao Meet ou aceder aos serviços do Google Drive, verifiquem se o vosso telemóvel cumpre os seguintes requisitos. Uma conta do Google Workplace, para ser usada no telemóvel, necessita de ter um código de desbloqueio. Como fazer? Verifiquem, por exemplo, se, na área de notificações do vosso dispositivo, não se encontra um pequeno triângulo avisador que vos indica que algo é necessário fazer. Se tocarem nessa informação, ficam a saber que, para poderem usar completamente os serviços da conta da escola, terão de fazer uma ação específica, ou seja, definir um ecrã de bloqueio. Sem isso, não irão conseguir sincronizar a conta da escola com o vosso dispositivo. Então, para o fazer, toquem em seguinte e, nas definições de conta do vosso dispositivo, escolhem um tipo de bloqueio de ecrã. Que tipo? Poderá ser aquele que preferirem. O passar no dedo não é considerado uma ação com segurança. Terão de definir um padrão, um PIN ou uma palavra-passe.